Boa tarde, boa tarde a todos os presentes, eu sou a Elisa, Elisa Brito Santos, sou doutora em História aqui pela Universidade do Porto, mestre em História pela Universidade Católica de Pernambuco, tenho especialização em Jornalismo e Crítica Cultural pela Universidade Federal de Pernambuco e sou licenciada em Jornalismo também pela UFPE, eu trabalho lá na assessoria de comunicação, estou de licença para fazer meu doutoramento aqui em História. E aí primeiro vou, vamos falar um pouquinho onde é que está o Recife no mundo, o Recife é uma cidade que fica no Nordeste do Brasil, é uma cidade litorânea, tem um porto que sempre foi muito importante para a sua posição, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para, no período da colonização do Brasil também, o mapa esse não mostra tão bem, mas assim, o desenho do mapa do Pernambuco, que é o estado, o capital, o Recife é capital, é muito parecido com o mapa de Portugal, o desenho do mapa de Portugal, Portugal está na vertical e Pernambuco na horizontal, só para a gente se situar no mundo aí, no Recife. Então, meu doutoramento, eu busco estudar o surgimento dos cafés, restaurantes, hotéis, restaurantes e confeitarias no Recife na segunda metade do século XIX e a relação desses espaços com o processo de modernização da cidade, porque a cidade no século XIX passa por um processo de modernização muito grande, como todo o país. E aí, um material que me pareceu muito rico nas pesquisas foi dos relatos dos viajantes, porque com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, os portos, já então colônia portuguesa, que vai virar, vai fazer parte do reino a partir daquele momento, são abertos às nações amigas, que é a Inglaterra, e depois, com o fim das guerras napoleônicas, em 1815. Os franceses e espanhóis que estavam proibidos de entrar também passam a entrar no país, então vai ter uma migração muito grande. Não uma migração, mas assim, muitos viajantes vão a negócios, entrar no Brasil e vão fazer relatos, fazer crônicas sobre essas viagens. Então, é um material muito rico e como eu estudo esse Recife, era um material que eu achei que era muita burrice eu não usar para entender esse Recife do século XIX. O Recife é uma cidade que vai ganhar muito, vai ter muitos viajantes e vai ganhar muito com essa transferência da família real, com essa abertura dos portos, na verdade, porque ela tinha um dos principais portos da região norte do país, o país era dividido apenas em norte e sul, e ela tinha um dos principais portos, até porque desde o começo da colonização, a monocultura da cana-de-açúcar se fortalece em Pernambuco, então a gente tem esse papel desde o começo da colonização muito forte, muito importante, e com a abertura dos portos, o açúcar está em decadência, mas continua sendo um importante produto brasileiro, e aí o Recife vai ganhar muito dinamismo com essa abertura dos portos, por ser o assado portuário e por esse porto ser tão importante. O contexto histórico, né, mundial, é que Inglaterra e França estavam lutando aí pelo domínio europeu, como a França já tinha margado muitas derrotas navais, né, a batalha de trafalgar em 1805 é uma das principais, ela aposta no bloqueio continental, no fechamento dos portos de todos os países europeus ao comércio inglês. Para Portugal era impossível, Portugal tinha uma história de relações com a Inglaterra e simplesmente não dava para ela não negociar com a Inglaterra. E aí, claro, vai vir um momento, né, que não tem mais o que fazer, as tropas de general junão invadem Portugal em 1908 e a solução vai ser transferir a corte, Dom João vai para o Brasil com todo o apoio da Inglaterra. Quando chega, primeiro eles vão para a Bahia, né, em janeiro de 1808, na Bahia, já decreta a Carta Régia, com abertura do esporte para as nações amigas, Inglaterra, né, nomeadamente, e aí em março já vão para o Rio de Janeiro, e aí isso vai modificar completamente a história do Brasil, tanto que em 1822 a gente tem a independência, né. Nesse contexto, a Inglaterra vai ter muito, tanto que vocês vão ver que os viajantes que eu escolho, a maioria são ingleses, a Inglaterra vai ter muito, muitas vantagens, vai tirar muitas vantagens, né, os tratados como da aliança de amizade, de comércio e navegação entre Portugal e Grã-Bretanha vão garantir muitas vantagens para a Inglaterra, eu vou até ler aqui uma das principais, por meio dos acordos e a potência conquistou, entre outras medidas, o direito de extraterritorialidade, que permitia aos estudos ingleses radicados em domínios portugueses serem julgados por juízes ingleses, segundo a lei inglesa, o direito de construir cemitérios e templos protestantes, a colocação de produtos ingleses nos portos portugueses, mediante uma taxa abaixo da taxação dos produtos de outras nações estrangeiras, então assim, para a Inglaterra é muito vantajoso essa vinda da corte para, essa transferência da corte para o Brasil. E aí, como eu falei, claro que nesse período de 1808 a 1815, quando as guerras napoleônicas estão em pulso, tem bloqueios, é proibido a entrada de franceses, de espanhóis, mas depois desse período, a partir de 1815, essas rejeições terminam e aí a gente vai receber também franceses e espanhóis e outros europeus, tanto que tem a missão artística francesa em 1816, que vai para o Rio de Janeiro, e aí, claro, como a França era meio que o referencial de civilidade do século XIX, vai ter uma influência muito forte, tanto que eu estudo muito isso na questão dos restaurantes e dos cafés, essa lógica francesa de servir, de bem comer e tal, então vai ter muita influência no Brasil do século XIX também. Então, vamos finalmente para os viajantes. São muitos os viajantes, né, de diferentes nacionalidades, mas esses três eu escolhi por terem, para a minha pesquisa terem mais, terem trazido mais subsídios que eu achei interessante, porque eles falam muito das questões socioculturais do Recife de quando eles chegaram lá. Claro que não vão só para o Recife, mas passam o tempo pelo Recife. Quais são esses viajantes? Henry Costa, que ele é inglês, na verdade ele é nascido em Lisboa, mas é filho de pais ingleses, e ele vem para o Brasil porque, teoricamente, o clima, né, iria ajudar na sua saúde e tal, ele vai em 1809, por questões de saúde. Ele escreve o livro Travels in Brazil, que foi publicado em Londres, em 1816, traz 21 capítulos nos quais ele detalha suas impressões sobre Pernambuco, com destaque para Recife e Olinda, os locais que fazem parte da região nordeste que ele visitou, que hoje é região nordeste, na época era fazer parte do norte do país, além de trazer informações importantes de caráter econômico e político, discutindo a monocultura da cana de açúcar, as plantações de algodão e o papel da escravidão na estrutura social do nosso país. A escritora e artista inglesa Maria Graham também foi responsável por muitas impressões sobre a capital pernambucana, com o seu livro Journal of a Voyage to Brazil and Residence There During Parts of the Years, 1821, 1822 e 1823, que foi publicado em Londres em 1824. O livro conta com a introdução, um capítulo de diários, em que ela fala dos locais por onde passou, ela foi para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, o capítulo sobre a segunda viagem ao Brasil, foi depois da Independência, já em 1822, e um capítulo de apêndices. E Louis-François de Tolinari, que foi um negociante francês, que viajou para Portugal em 1816 e seguiu para Pernambuco e ficou até 1817. Sua viagem tinha caráter comercial, o objetivo era negociar algodão, mas o viajante fez várias anotações sobre a sua estada e seus escritos foram reunidos posteriormente por um historiador brasileiro chamado Alfredo de Carvalho, no livro Notas Dominicais, publicado em 1905. Então, eles trazem muitos aspectos, são destacados vários aspectos, tem muitas curiosidades, muitas questões sociais e culturais, então muitos falam sobre a reclusão das mulheres, que a gente tinha uma sociedade patriarcal, onde as mulheres eram reclusas, e aqui na Europa já não era tão assim, então isso chama muita atenção de todos eles, a escravidão e a religiosidade. Questões econômicas, principalmente sobre o açúcar e o algodão, o Tolinari, por exemplo, veio, foi para Pernambuco por causa do algodão, e questões políticas também, tanto o Tolinari, o Tolinari fala muito da revolução de 1817, porque ele vivenciou que foi uma tentativa de independência, que surgiu de Pernambuco e pegou os principais estados do Nordeste próximos, Paraíba, Paraíba, Alagoas, e também do antilusitanismo, que vai preceder isso aí. Mas, enfim, o que eu foquei foram realmente as questões sociais e culturais, que é o que mais me interessa na pesquisa. Claro que não dá para falar sobre tudo, mas eu destaquei alguns trechos que eu achei interessante, que estou usando na pesquisa, sobre esses comentários desses viajantes, sobre esse Recife do século XIX. primeiro sobre as curiosidades. Costa, o Recife na época, hoje o Recife é relativamente grande, mas na época ela era formada apenas por três ilhas. A região do Porto, que é o bairro do Recife, que até hoje é chamado bairro do Recife, o bairro da Boa Vista e o bairro de Santo Antônio, que depois foi dividido em Santo Antônio e São José. Hoje isso aí é só o centro, é só a região central, mas na época era o que tinha. Boa tarde. E aí Costa fala um pouco da estrutura física nos seus relatos. Ele diz, os três compartimentos da cidade juntos contêm cerca de 25 mil habitantes ou mais e está aumentando rapidamente. Novas casas estão sendo construídas onde quer que haja espaço. A população é composta por brancos, por mulatos e negros livres e por escravos também de várias matizes. As jangadas, que são... Eles falam muito dos transportes fluviais, porque eram três ilhas. Então, não tinha praticamente estradas. Então, o transporte era todo aquático, praticamente. E aí as jangadas é uma construção que existe até hoje, mas que existia com muito mais força no século XIX e que chamou muita atenção dos viajantes. É engraçado, porque você vê, para a gente é muito natural, mas chamou muita atenção. Então, Costa, ele fala, ele diz que nada tinha criado tanto espanto a bordo da embarcação que o trouxe ao Brasil como as jangadas. E a Maria Graham também, ela diz que a jangada não parece com nada que ela tinha visto antes. E aí eles descrevem como é que é, que é muito pequena e como é que consegue aguentar as pessoas e as provisões e tudo. Então, o Lenário traz uma descrição bem interessante sobre a flora. Ele diz que aí também é muito surpreendente, porque é uma cidade de hoje muito urbana, muito caótica, assim, e você vê que era uma cidade muito verde, assim, pelas descrições. As árvores que vêm se misturar às cercas e vissejam pelo campo afora são o mamoeiro, árvore de supleitoso, cujo tronco é encimado de folhas semelhantes à jafigueira. O seu fruto, parecido aos chumateiros, é muito suculento, mas creio que pouco procurado. O mamoeiro não dá sombra. O cajueiro é muito comum e assado frondoso, cresce naturalmente sem ser cultivado, mas costumam roçar o mato em derredor e conservam-no por causa do seu fruto. Esse fruto é a noz de uniforme, a que chamamos na Europa de noz de caju, cujas duas válvulas contêm um óleo volato e cálcio e recobrem uma amêndoa bastante saborosa, mas que o chamam fruto do cajueiro, é o pendúculo carnudo no qual está implantada a noz. É amarelo, chega ao tamanho de uma pera, sendo muito suculento. Os estrangeiros acham no tanto acre e, por isso, pouco procuram. Os negros e o povo do Recife devoram-no com abidez. Creio que é muito próprio este guia-sego. Cumprem de seguir o caju de que falo daquele cuja madeira é tão apreciada na Europa para morres. Esse é o módulo. A árvore de espécie é inteiramente diferente, a madeira do cajueiro é frutífera, esponjosa e serve apenas para além. Sobre as questões culturais, é o que eu tinha falado um pouquinho antes. Eles destacam muito a questão da reclusão das mulheres, do patriarcalismo, da escravidão, da religiosidade. O próprio Gilberto Freire, que é um sociólogo brasileiro, que é pernambucano, que também usa as citações dos viajantes, ele fala muito de Costa. Ele cita algumas dessas citações que esses viajantes falam. A que eu achei mais interessante foi a de Tolinari, que ele diz o seguinte. Quando o senhor de Engenho visita outro, as senhoras não aparecem. Passei dois dias em casa de um deles, homem muito prazer inteiro e que me acumulava de amabilidades, e não vi a sua família nem no salão nem à mesa. De outra vez, cheguei após o jantar, inobidadamente, à casa de um outro, cujo luxo anunciava mais gosto. Percebi por terra um bordado que parecia ter sido ali atirado com precipitação. Pedi um copo d'água para ter ensejo de passar o aposento vizinho. Fizeram-me esperar muito tempo. A senhora preparou uma merenda escolhida, mas não a vi. Aliás, o mesmo me sucedeu em uma casa de campo perto do Recife, pertencente a um lisboeta. Teve um outro trecho que eu nem destaquei aqui nos textos, mas quando eu estava relembrando para falar para vocês, eu me lembrei que é Costa que diz que quando ele voltou, porque ele vem para Pernambuco, depois ele viaja para o Nordeste e volta para Pernambuco, e ele diz que quando voltou já tinha algumas famílias de ingleses e de lisboetas morando lá, e ele percebeu que como as mulheres inglesas passeavam a rua durante o dia e as lisboetas iam para as missas num horário também que não tivesse a família inteira, ele começou a perceber essa mudança de comportamento nas mulheres brasileiras, de elas começarem a sair durante o dia e tal, mas ainda era uma coisa muito difícil. Sobre a escravidão, todos comentam também esse relato de Graham, eu achei muito sensível, por isso que eu destaquei. Ela diz o seguinte, Eu achei muito interessante esse relato dela, até porque ela fala também um pouco de uma coisa que a historiografia brasileira passou muito tempo esquecendo, vamos dizer assim, que era da escravidão, do tráfico e da escravidão de crianças e de adolescentes, que se falava muito pouco. E aí, vejam, ela veio antes do... Em 1824 estava publicado o livro, então isso não é uma coisa depois do fim do tráfico, é uma coisa que, porque quando teve a Lei do Ventre Livre, em 1830, aí eles justificam que por causa disso começaram a traficar crianças, mas não, é uma coisa que sempre existiu. Sobre a religiosidade, Costa é o que mais foca nisso. É bom lembrar, a Inglaterra era protestante, tanto que eles vão ter esse direito de construir cemitérios e tal, mas Costa eu acho que tinha mais... Ele achava mais absurdas as coisas. Assim, o exagero da Igreja Católica no Brasil. Ele diz o segundo, O número de igrejas, capelas e nichos nas ruas para santos é um tanto absurdo. A esses são ligados uma multidão de irmandades religiosas leigas, das quais os membros são comerciantes e outras pessoas do comércio, e mesmo alguns são compostos por mulatos e negros livres. Alguns deles imploram continuamente por um suprimento de cera e outros artigos para serem utilizados em honra ao seu padroeiro. Ele fala também que, tipo, você vê as pessoas sem ter o que comer, mas estão preocupadas em ter aquele... Para poder, no nicho, ficar bonito e para poder... Enfim. Então, são milhões de observações, Eu poderia passar o dia falando desses comentários que, para mim, são muito caros para compreender esse Recife do século XIX, do Recife daquele período, mas a gente precisa finalizar. E aí, a ideia de ter ido buscar um pouco desse olhar estrangeiro do Recife foi porque eu acho que é uma fonte muito rica. Depois dos análises, a gente tem essa nova forma de ver a história, que o documento não é... O relato histórico... A conta histórica não se resume àquele documento oficial e tal. Claro que a gente precisa passar... A gente sabe que a crônica é uma mostragem daquele tempo, mas ela é subjetiva, ela passa por todos... No caso deles, aquela visão eurocêntrica de mundo, tem muito preconceito, tem muita surpresa porque era uma coisa totalmente diferente. Então, claro que a gente precisa analisar de forma passada, um rigor científico, mas eu acho que não dá para simplesmente não observar uma fonte tão rica como essa. E as cidades não são apenas suas construções, são também suas pessoas e a cultura. Então, acho que o relato dos viajantes é muito rico nesse sentido e por isso que eu achei que valia um olhar. É isso, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.